Tô dando rolê em LA Mostra as de 100 que elas vêm Mano, não confio em ninguém Sempre sozinho no meu mundo eu sou rei Andando de carro importado Essas beats querem tá do lado Vim de baixo, tô voando alto Sempre verdadeiro, isso é fato Tô dando rolê em LA Mostra as de 100 que elas vêm Mano, não confio em ninguém Sempre sozinho no meu mundo eu sou rei Andando de carro importado Essas beats querem tá do lado Vim de baixo, tô voando alto Sempre verdadeiro, isso é fato Andando de carro importado Essas beats querem tá do lado Vim de baixo, tô voando alto Sempre verdadeiro, isso é fato Andando de carro importado Essas beats querem tá do lado Vim de baixo, tô voando alto Sempre verdadeiro, isso é fato Tô dando rolê em LA Mostra as de 100 que elas vêm Mano, não confio em ninguém Sempre sozinho no meu mundo eu sou rei Andando de carro importado Essas beats querem tá do lado Vim de baixo, tô voando alto Sempre verdadeiro, isso é fato Andando de carro importado Essas beats querem tá do lado Vim de baixo, tô voando alto Sempre verdadeiro, isso é fato E aí